Música Não, não vou pedir idosos não, que é pior Sim Ah lá, só Rui aqui Calmeza do fora, tá regulado demais Fica bazar, 4,50 Cê tá doido em Rio Cê tá doido em Rio Tá errado Aê Cê, cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Só não subiu Cê tá doido Aumentou? Parece quebra a mão de novo Os motocam porra de arco de vez Eles gostam da gente É, tá vendo Se você pegar a tampa vai piorar Se eu for ser pintar velho de amarelo Se eu for ser pintar velho de amarelo Cê topa É o jeito mais fácil de montar Cê não dá conselho com o pé não Cê tá montando ela descendo Cê tô logo, cê vira ela é o mais Ô, quem tá precisando aí? Cê tá doido A gente tem Ele quase subiu Ô, seu bacaiada Você perdeu, eu só peguei 3 Eu quero Aê o homem Subiu A manete, a manete A manete Mexida até o talo Mexida até o talo Olha, põe mais que o mosquito aí Sai e lecionar direto, né? É um treino A polícia querem prender nós Aí é negado Essa é a vida do Trier Eu até escondi aqui pra não ver Não vem mais não, última vez Vem não, vem Olha a catadinha passa Dane do tal, um menininho lá A Tereza, sai Tereza Tereza Abri no caminho aqui, cê tá doido Ai Mas o meu amigo aqui, ó Esse é roia mesmo Esse aí Esse aqui é o Daimilton Tornando com o Popo Vocês andam apenas a metade do seu ano Vem que sem parar, ó Olha lá Daimilton Cê tá doido Calma aí, ó Opa Sai Tem a cerca que tinha aí Tira Acelera ela Acelera pra fazer o caminho Pra fazer o caminho Acelera pra fazer o caminho Acelera Faz o caminho Faz o caminho Tu acha que? Entendeu? Olha o Danielzinho Olha o Danielzinho Olha o Danielzinho E aí Danielzinho E agora, meu filho? Olha a roda dela lá na frente do meu filho Que bala aí É? Não toca ela não, viu viagem Ela levanta a frente pra viagem Chega assim Tinha complicado, é É A gente não sabe nem ligar a motoca É Isso é Isso é Um Pante feijinha Não acelera não É inventário Ó O negócio é acelerar É Que bala de moço É Tá É É É É É O negócio é 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 Vai já, precisa da boa, é demais velho Ô, pera aí, deixa eu pegar a série, eu vou subir aqui pra vocês verem Deixa eu pegar a série, eu vou subir ali pra vocês verem Perdeu não, você veio com um rio É todo, vai ficar tranquilo, quer dizer, é meio todo Ah, parou Cara, ter dinheiro é bom, não é? Falta sair um pneu E eu, falta é tudo Montoca Inscreva no canal aí, pra nós Pega na escarga aí Agora apagou, agora cagou Vamos, levanta ela, vem aí Pega na escarga Vai, Daniel Debre ela aí Toma uma toca, tá parecendo meu pit uno Vai Parece meu pit uno Ó Não, isso aqui é mais importante Carregue ela, carregue ela Perotinha, neutra dela é igual a 250 Vai, vai, vai Mais uma Ainda tá Pronto, pronto A trilhinha aqui desce na corda, só o ouro Olha aí, vagalhome Como é que diz grama, só Se porra não tem respeito Oh Esquisito do mosquito, não para de andar, não dá pra dar pedrada na gente Maroniza, é a pretona Ó, vai, vem Ah não, passava, cara já passou o ouro Indo pro André que cê Já fez promessa Ó o mosquito Menino aqui lá do São Pedro E esse aqui da onde mesmo? Esse aqui é da Tifinca Tifinca? Tifinca onde é? Tifinca aonde? Tifinca, Tifinca, entendeu? Faltar a corda, três, dois, dois, quatro E puxar o Fazer mosquito Ó, mosquito Olha, fez cara, né? Lá vem Agora o marreco não tá ali pra atrapalhar, desce bem Seu cu Gostei um monte de truco, um prato de bosta lá e dava o mesmo valor Só não vou falar a palavra não, senão eu corto o vídeo E aí eu tenho alguma coisa com o vídeo? Tem Segura aí um pouquinho, segura na corda aí Segura aí, segura aí Segura aí, segura Vai, libera, libera, solta pra nós Vai, libera, libera o geral Ó, você entrega, Demilto, com essa voz Coxa a corda, traz mais um E o, se desceu uma já Cê tá doido Pois é, cara Se você tá doendo, quer treinar? Você é besta? Me inscreva no canal aí pra nós Fala de novo, pra nós ver Vamos embora, vamos embora, vamos embora Ninguém tem seu trem bater no pneu não, né? Não O que? Bateu o que no pneu? Deu pneu pro outro Mesmo? Trazeiro Eu sabia que você ia exagerar esse trem Chegar lá no lugar ruim Eu tô achando que você que exagerou isso Dia inteiro ou trazeiro, Daniel? Hã? Dia inteiro ou trazeiro? Tanto que tem jeito, você fala pra nós Hã? Pra nós esticar a corda Trazeiro, mano É, mestre Um cais Tempo nesse rumo aqui, Paulo Agora eu vou mudar o pé Marquinhos do céu Nossa, o ferido crioso Ei, se ela vem pra cá Ô, mosquito Pode? Posso soltar? Posso soltar? O problema é que não vai, mano Solta o freio Se soltar o freio Mas tem que... Espera aí esticar a corda Não, você tem que segurar só na corda Aí agora... Tinha que esquecer o freio mesmo Tinha que parar de cair lá Então vai, ô Então solta o freio aí, animal Segura a corda aí Não, mas o pau abrime é... Segura a corda Não, ela tem que esticar ali Ela já tá esticada É a moto que vem Então solta o freio Posso soltar o freio? Posso soltar? O freio pode Vai Vai dando corda Da corda Segura 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 Um pouquinho Até virar aqui Devagarzinho Vai liberando aí, gente Aí Devagar, cambada Tchau 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 Tchau